Bom, primeiramente gostaria de dar as boas vindas a todos. Você chegou a Jornada Season 3. Nessa série irão presenciar a minha jornada como Monodir, como ao topo do servidor brasileiro. Mostrarei ao mundo como o rework do Dir fez muito mais do que transformá-lo em um novo campeão e transformou em um deus. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Com uma história dessa no background. Começa a calçada! Vem! 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 Vamos lá. 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 Eu amo. macetar aquela torre lá ainda, filho. ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Muito bom. Flash que ele não gastou antes, ele gastou agora. Gosta de feedar, é só sair aqui. Como que pode, cara? O cara tem uma torre, eu joguei o cara pra cá, é só ele andar pra baixo. O cara não anda. Dá um pingzinho nele. Tchau. 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 E aí, pessoal. É isso, pessoal. Eu sou de veras entristecido que gastei meu tempo com isso, mas... Cuidado. Ah, por que... Tem um GP aqui em cima, velho. Meu bad. Meu bad. Meu bad, meu bad. Tchau. 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 Vem milho! Vem milho! Lá! Caras! Caras! Spirit SPORTS Ai, cara. Vai, bote, vai, bote, vai, bote Halloween, faz a boa, bota, 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 bota. Faz a boa, pega isso, vai, 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 você consegue. Bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. A gente continua pressionando aqui. O cara achou que eu ia parar pra matar a Jinx, o que eu queria era você, milho. Cara, vocês acham que esse cara jogou tudo isso, jogou, esse cara jogou, não sei, eu não tô vendo esse jogo onde esses caras foram bons, não, mano. Não consigo identificar. E esse cara é bom, esse bivão é bom, o cara tá no top 5 ali da vida. Mas é isso, rapaziada.